Olá, internautas, tudo bem? Aqui é a Luana Sabaini e vamos com mais um vídeo bem legal aqui no canal. Vamos falar, tá lá, meu amor? Solta essa vieta agora! Gente, hoje vamos falar da estreia da semana, né? Jumanji, próxima fase, né? Jumanji 2, esse Jumanji novo aí. Se você contar do Rob Williams, é o Jumanji 3. Então, o Jumanji, próxima fase. Vou falar sem spoilers, pode deixar. Vou falar que eu amei o filme, que filme incrível, filme super engraçado. Eu achei ele melhor do que o Jumanji, Bem-vindo à Selva. Ele é mais engraçado, apesar de que o outro também é muito engraçado, né? Os atores estão ótimos, né? Continuam sendo ótimos, continuam tendo uma química incrível. Assim, todos são ótimos, todos os atores, né? Até os novos e tudo. Dan DeVito tá agora, maravilhoso, como sempre, né? Estou vendo uma olhada, fala que esse cara é maravilhoso. Mas é óbvio que a cereja do bolo desse filme é o The Rock, gente. Gente, o The Rock nesse filme, meu Deus do céu! Ele tá o ápice do engraçado. Ele tá o ápice da comédia maravilhosa, né? Nós temos o videogame, nós temos eles voltando, aí tem alguma mudança, tem algumas mudanças. Tem o Dan DeVito com o amigo dele, que é a coisa mais linda, né? O desenvolvimento dos dois velhinhos é incrível. A melhor coisa do filme, além das piadas, além do filme ser mais engraçado ainda, né? Do que o outro, é a conexão dos dois velhinhos. Porque você vai entendendo a história, tem um desenvolvimento, o final é muito bonito. É muito interessante esse filme, né? A gente acha que não vai ter como ter história mais, mas eles fazem ter história. Pelo que a gente viu, vai ter um 3, né? Como eu falei, que eu não vou dar história. Mas tem uma ceninha pós-crédito, você não vai precisar esperar muito, tá? Vai aparecer dois, três nomezinhos, já vai ter a cena pós-crédito. É muito bom que você fique pra vê-la. Porque você vai entender uma coisinha a mais do filme, né? Que você acabou de assistir. É muito interessante o filme. Dá pra ver que o filme é bem maior, teve muito mais investimento. Tem uma cena de ação da ponte, não vou falar mais nada, quando vocês viram um monte de ponte. Que é a melhor cena de ação dos dois filmes, assim. Nossa, é muito legal. E nessa cena, a trilha sonora funcionou. Porque eu falei pro Léo, porque assim, um dia antes, eu vi esse filme na sexta-feira. Eu acho que eu vou postar esse vídeo no sábado, né? Na quinta-feira, eu e o Léo, a gente reviu, né? Ele foi ver de novo, né? Aqui em casa, o Gilman de Bem-vindo à Selva. E assim, eu falei com ele, eu comentei que eu não gostei muito da trilha sonora. Eu acho que ela não apareceu muito no filme. Mas aqui, principalmente na cena da ponte, aí sim que você vai ver a trilha sonora. Aí que você vai perceber mesmo. É sensacional. É incrível. O filme é muito bom. Ele é tudo. As atuações são incríveis. A trilha sonora, como eu falei. As cenas de ação estão maiores. A comédia tá mais ainda do que o Bem-vindo à Selva. E o desenvolvimento dos personagens está ainda melhor. Então, é um filme nota 10. É um filme, assim, que leva a família inteira. Você vai amar. Você não vai se arrepender. Porque dá vontade de ir de novo. Dá vontade de terminar o filme e mexer de novo. Porque ele é incrível. E nota 10 de humanos de próxima fase. Gente, então esse foi mais um vídeo do canal. Vamos falar. Um vídeo curtinho, né? Porque vídeo sem spoiler é difícil. É difícil falar com umas coisas assim, né? Eu queria só fazer, assim, um resumo pra vocês. Falar o que eu achei, mais ou menos, do filme. Sem spoilers pra vocês. E falar que, pelo amor de Deus, vá. Vá no CinemaSix que você não vai se arrepender, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês conheceram o canal por causa desse vídeo, por favor, se inscreva. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se inscreva nas suas redes sociais. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.